Na sua mira, mira um abraço pra você, assisto você todo dia na hora do almoço, adoro o teu programa e queria por mais assim que você tivesse mais opções de falar sobre as doenças, principalmente o lúpus. Na minha mira tá a minha família que veio comigo aqui passear, a Gisele, a Luciana e a mamãe a Ju. Beijo! Meu nome é Josildo, de São Bernardo do Campo, São Paulo. Estou aqui pra mandar um abraço pro pessoal daqui de São José do Rio Preto, meu irmão Edson, minha cunhada André e todas as familiares deles aqui que recepcionaram a gente muito bem. Cidade muito aconchegante, muito gostosa, é um prazer estar aqui com vocês. Eu quero desejar a todos os torcedores do Rio Preto, o Sport Club, vai contratar 100 anos de existência. E também a população de Rio Preto, que é uma cidade muito boa. Eu sou filho de Rio Preto e estou muito feliz nessa cidade. Não pretendo mudar daqui porque eu já estou com uma certa cidade avançada e vou permanecer em Rio Preto. Muito obrigado ao pessoal do SBT. Bruna, quero mandar um abraço e um beijo pra ela. Eu queria mandar um abraço pra minha mãe, pro meu tio, pro meu pai, pra minha avó e pra minha mãe.